Eu queria dizer que eu sou muito melhor atriz do que cantora, eu acho E que eu escolhi essa música porque foi a primeira música que eu aprendi a cantar Quando eu ainda era uma criança E me ajuda, Erika, pelo amor de Deus Me ajuda Eu sei que eu sou muito legal atriz do que você me olha e me quer Eu sou uma merda, pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa Eu tenho um acento, eu tenho uma boca, eu tenho um demônio guardado no peito Eu tenho uma marca, eu tenho um demônio guardado, eu tenho uma boca dentro do que você me olha e me quer Eu sou uma merda, pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo, eu posso perder, eu sou meu escravo Eu acho que você é feliz, eu sou meu escravo Eu vou fazer você ficar louco, muito louco Dentro de mim Muito louco, 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 louco dentro de mim Eu sou quelquefante de mim Muito louco, louco dentro de mim Eu sou muito Michele Eu sou muito legal atriz do que você me olha e me quer Você joga冷a, pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa Eu tenho banheiro, o sonho da boca Eu tenho demônio, guarda no peito Eu tenho uma mata, no peito do sol Eu tenho uma louca, vendo sim Eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia O garoto, eu sou perigosa Eu tenho uma mata, no peito do sol Eu posso perder, você é meu braço Eu faço você, me quer dizer Eu vou fazer você ficar louco Louco, louco, louco Dentro de mim, louco Dentro de mim, louco Dentro de mim, louco Dentro de mim, por quanto se tá com medo É melhor nem entrar Porque se entrar, não vai mais querer sair Ou melhor, só vai querer sair pra entrar de novo Eu sou perigosa Eu sou perigosa